Música Comece na infância a dar a seu filho tudo o que ele quiser, assim quando ele crescer, acreditará que o mundo tem obrigação de lhe dar tudo o que deseja. Quando ele disser nomes feios, ache graça, isto o fará considerar-se interessante. Apanhe tudo o que ele deixar jogado pela casa, livros, roupas, sapatos, etc. Faça tudo por ele, para que aprenda a jogar sobre os outros toda a responsabilidade de seus atos. Discuta com frequência na presença dele, assim não ficará muito chocado quando o lar se desfizer mais tarde. Dê todo o dinheiro que ele quiser, nunca o deixe ganhar seu próprio dinheiro. Por que terá de passar pelas mesmas dificuldades por que você passou? Satisfaça todos os seus desejos de comida, bebida e conforto. Negar pode acarretar frustrações prejudiciais. Tome o partido dele contra vizinhos, professores, policiais. Afinal, todos têm má vontade para com seu filho. Quando ele se meter em alguma encrenca séria, dê esta desculpa. Nunca consegui dominá-lo. Agindo assim, prepare-se para uma vida de desgosto. Será o seu merecido destino. Maneiras fáceis para se criar um delinquente. Maneiras fáceis para se criar um delinquente. Maneiras fáceis para se criar um delinquente. Maneiras fáceis para se criar um delinquente.